Música Muito boa tarde, começando mais um Radar com muita informação, cultura e arte. No programa de hoje, a gente fala um pouco sobre cultura engajada. Por aqui, um pessoal que vai muito além da arte pela arte. Aproveitamos para discutir um pouco sobre feminismo e reações ao machismo diário. Então a gente confere alguns clipes que tenham relação com o assunto e conversamos sobre os protestos e as repercussões nas redes sociais na divulgação dos resultados de uma pesquisa do IPEA sobre estupro. Também aproveitamos para falar sobre a edição deste ano da Marcha das Vadias, que acontece no domingo, dia 27, aqui em Porto Alegre e ao vivo fazendo um som anarco-funk, anarco-rap ou anarca-feminista às putinhas aborteiras e bora de som com elas, então. Se o Papa fosse mulher, se o Papa fosse mulher, se o Papa fosse mulher, o aborto seria legal. Peca, pepeca, pepeca, goza, peca, sangra, peca, pepeca, pepeca, até o Papa peca. Ei, Papa, levante o seu vestido, quem sabe aí embaixo não está o amarildo. Ei, Papa, levante o seu vestido, quem sabe aí embaixo não está o amarildo. Não está o amarildo. Não está o amarildo. Feminista, rainha do tanque, tanque de guerra. Antidominante, vem anarquizar, assuma seu corpão. Gorda, magra e média, não precisa ser padrão. Feminista, rainha do tanque, tanque de guerra. Antidominante, vem anarquizar, assuma seu corpão. Gorda, magra e média, não precisa ser padrão. Pra se conhecer melhor, comece bem assim. Toque no seu corpo e goze até o fim. Descubra o poder da masturbação. Não precisa de ninguém, só você e a sua mão. Vem desconstruir o gênero junto com as putinhas. Vem conscientizar e libertar a bucetinha. Em matéria de aborto, a gente sabe bem. O corpo é da mulher e a decisão também. Anarquizar, antifascista e punk contra o tipo. Da classe dominante, se envolve, reivindica. Expulsa o machão, cria resistência contra as formas de opressão. Anarquista, antifascista e punk contra o tipo. Da classe dominante, se envolve, reivindica. Expulsa o machão, cria resistência contra as formas de opressão. Sou anarquista, doida, ficha, dor e vida louca. Não vem com moralismo, tu não vai calar minha boca. Vem vandalizar, deixa de ser bundão. Se rola prejuízo, é na conta do padrão. E quando rola treta, não vem homem se meter. As minas se organizarem, consegue resolver. Aprenda a autodefesa, saiba reagir. Combater a violência, também começa a putir. Feminista, rainha do tanque, tanque de guerra. Antidominante, vem anarquizar, assuma seu corpão. Gorda, magra e média, não precisa ser padrão. Anarquista, antifascista e punk contra o tipo. De la classe dominante, se envuelve, reivindica. Expulsa o machão, cria resistência contra toda exploração. Muito bem, hoje o Radar aqui, estamos reunindo no estúdio algumas pessoas para falar e dar continuidade. É um assunto que quem está ligado nas redes sociais tem ouvido falar muito. O machismo, desde os protestos que surgiram a partir da divulgação dos números de uma pesquisa do IPEA sobre estupro, pintaram várias coisas, vários comentários. Também pipocaram várias divulgações de ações ou escrachos em represália e atitudes machistas pela cidade aqui. E o mais importante disso tudo é trazer para a discussão o preconceito, a violência contra a mulher e o machismo. A Jussara Gaspar é atriz e produtora. É uma das pessoas que a gente identificou nas redes sociais com uma reflexão bem interessante sobre o assunto. Então, é legal pensar também que a gente viu a questão da pesquisa. Muita gente protestou, muita gente falou. Protestou contra os protestos. Os números mudaram, mas a questão não são números, e sim a reação das pessoas que a gente tem identificado. Começa, Domício, com a história da pesquisa, que ela é... as perguntas são mal elaboradas, ela é tendenciosa, imparcial, ela já acusa na pergunta, ela já está te acusando, como uma pergunta que termina com um motivo para que alguém seja atacado. ninguém tem motivo para ser atacado fisicamente. Ou se fosse uma mulher que se veste não sei o quê, merece ser xingada. Como assim? Que direito você tem de xingar alguém? Ou então agir fisicamente contra essa pessoa? Isso já... Enfim, já é completamente louca a pesquisa. E esse instituto... O cara foi exonerado, não sei, deveria ser. O instituto deveria começar a fechar as portas e fazer outra coisa, entendeu? Mas eu acho que uma das coisas que ele lançou, acho que o importante dessa pesquisa que ela suscitou foi essa discussão. Principalmente nas redes sociais, a gente tem visto... Nas ruas não é diferente, entende? Os comentários tão absurdos, às vezes comentários superengajados, mas comentários tão absurdos de pessoas dando razão ou negando o protesto de outras pessoas, dizendo, não, temos que protestar. Não, mas não tem que protestar nada, é isso aí. Eu acho que tem que protestar, começa assim. E uma pesquisa que faz ditos populares como uma verdade absoluta, a gente vive milênios de um processo de abandono e rechaçação. Eu digo isso bem claramente. Porque um dito popular, em briga de marido e mulher não se mete a colher, e em pancadaria de marido e mulher. Se um amigo teu briga com um amigo teu, dois homens brigando, tu vai deixar os caras se matar? Não, tu não vai deixar. É do ser humano essa ajuda, esse auxílio. Eu acho que falta é tu ser agente mesmo disso. Tu pegar isso e fazer como um compromisso teu, de cidadão, sei lá. É muito lógico para mim. Justamente nesse sentido que a gente acabou te convidando para vir um programa, porque a gente pensou, vocês não vão pegar alguém que milita em alguma... Eu milito no teatro. Isso, justamente, que a gente milita todos os dias na nossa vida cotidiana. São as pequenas atitudes, são as atitudes que a gente tem que parar para pensar. Às vezes as próprias meninas também têm que pensar em como a gente está reproduzindo algumas lógicas. E aí, realmente, o que tu falou no teatro, como é que tu milita no teatro essa questão aí? Ou como tu vê o teatro nessas questões? É uma lenda, né? Assim como nós fomos condicionadas a vida inteira por contos de fadas, a esperar um superpríncipe, né? Que venha nos salvar e tal. A mulher sempre foi levada a esse ponto. Os contos de fadas, eles são condicionantes. Assim como eles são informativos, a história do Chapeuzinho... O estupro não é de hoje. A história do Chapeuzinho Vermelho era para cuidar das garotinhas, para não conversar com estranhos. Hoje a gente pode falar sobre isso. Legal que o radar está abrindo esse espaço. A gente pode falar, talvez, por causa do Uruguai, por causa do Mujica, esse grande herói contemporâneo, pelo amor de Deus, resolveu discutir isso. Meu Deus, nós estamos no extremo sul do mundo. Aqui é mais difícil de se discutir as coisas. A gente precisa discutir. E a arte? A arte ajuda a discutir isso? O teu teatro te ajuda a discutir isso bastante? Muito. Com a Frida. A Frida são poucas as mulheres que conseguiram romper essa barreira e vir à tona, entendeu? Porque os físicos são homens, os matemáticos são homens. Pense em pintor. Vai vir vários na tua cabeça. Não é porque as mulheres não sabem pintar. É porque não se tem, nunca se teve. A mulher era mais um objeto. Era a casa, o carro e a mulher.